Dengue avança no Rio Grande do Sul. A Secretaria Municipal de Saúde de Santo Cristo, no noroeste do estado, confirmou hoje um caso contraído no município. E este novo caso ainda não entrou nas estatísticas da Secretaria Estadual de Saúde, que na manhã desta sexta-feira apresentou um boletim epidemiológico das primeiras semanas de 2016 em relação a dengue, ao zika vírus e a febre chikungunya. Foram apresentados os dados do monitoramento das três primeiras semanas de 2015 em comparação às três primeiras semanas de 2016. E o número do aumento de casos notificados é impressionante. Na primeira semana houve um aumento de sete vezes mais o número de casos de 2016 em comparação a 2015. Na segunda semana são três vezes mais. E na terceira semana já são duas vezes o dobro do número de casos notificados. Isso preocupa demais as autoridades em saúde, porque essas notificações ainda estão chegando. Significa que esses números vão aumentar ainda mais. Sobre chikungunya e zika, os números também estão aumentando, mas os casos são todos importados. Então, não chega a dar tranquilidade às autoridades, evidentemente, mas a situação está um pouco mais controlada. De qualquer forma, a sala de monitoramento vai fazer essa informação à população. Todas as semanas será dado um boletim aqui direto da Secretaria Estadual de Saúde. Marta Crote, para o Canal Aberto.